Você entendeu, você entendeu, com tudo isso que a gente tá conversando agora, que você era o exemplo pra criançada? Não, não. Nunca, nunca, nunca eu apreciei lá, mas a gente não tinha muita noção, o Denilson. Mano, hoje eu paro, foi na morte do Silvio, assim, sabe? Tipo, cai que bagulho louco, né Denilson? Foi na morte do Silvio que realmente caiu, assim, tipo, mano, eu desci as escadas, aí eu peguei, assim, vi a reportagem, o Silvio morreu. Aí eu, caramba, mano. Aí eu liguei a televisão, um monte de gente falando do Silvio, um monte de gente mostrando as histórias, e pessoas, assim, gigantescas, sabe? Tipo, falando, emocionadas falando dele, e aí eu falei, caramba, mano. Putz, eu fui treinado por aquele cara, tá ligado? Foi mesmo. Tipo, que honra, mano. Que honra, tipo, a vida que eu tive ali, mano, aí foi nesse momento que eu falei, ô senhor, aí eu nem chorei na frente da minha esposa, eu fui pro banho, e ali tomando banho, agradeci, senhor, obrigado, obrigado pela minha vida, obrigado por todas essas histórias, obrigado por ter colocado esse homem na minha frente pra me descobrir como artista, me impulsionar, me ajudar durante essa caminhada. E aí, meu, tudo aquilo que era, tipo, uma dor, sabe? Tipo, cara, eu perdi minha infância, perdi minha adolescência, eu enxerguei, eu não perdi nada, mano. Eu fui privilegiado, tá ligado? Tipo, caramba, hoje, hoje eu vivo de tudo aquilo que ele falou realmente. A oportunidade que eu tive ali, nenhuma faculdade ia me dar. Hoje eu consigo ter a tranquilidade de planejar a minha vida só pela minha imagem construída durante todos esses anos, sabe? Tipo, pô, eu com a minha esposa, vamos planejar de morar fora? Pô, mas se a gente ficar muito tempo fora, como é que vai ser? Já experimentamos, ficamos dois, três meses fora, não aconteceu nada, tipo, voltei e continuou da mesma forma. Você fazer parte da infância de alguém é muito forte, né? Tipo, Denilson, por exemplo, mano, você fez parte, um momento de alegria, onde todos os brasileiros estão até hoje esperando aquele momento acontecer novamente, sabe? Ficou, tipo, registrado. Nesse ponto que caiu a minha ficha e aí eu comecei a olhar a minha vida totalmente diferente, mano. Lógico, eu já era grato, eu já tinha tido esse encontro com Deus, que Deus revelou várias coisas pra mim, só que o mais engraçado, que realmente eu conheci a vida, várias fases da vida através da morte, porque foi a morte do meu pai que eu comecei a entender a vida, das responsabilidades que o meu pai falava tanto sobre família, né? E a morte do Silvio fez a entender da responsabilidade que eu carrego como uma referência de uma pessoa pública, né? E você me perguntou se eu tinha essa visão, não tinha, Denilson, porque eu passei dez anos num estúdio como esse aqui, porque o estúdio do Bom Dia era um pouquinho maior que esse daqui. Agora pensa você passar dez anos vivendo a sua vida aqui. Pô, eu lembro, o SBT, ele colocou, os funcionários do SBT fizeram um corrimão e fizeram uma pista de skate, uma mini ramp, porque a minha diversão era ficar andando dentro do estúdio de skate. E aí fizeram a casa da Barbie pra Priscila ficar brincando no canto. Então, tipo assim, mano, a minha história foi resumida dentro do estúdio, tá ligado? Tipo, é... E vários momentos, assim, tipo, cansados mesmo. Deitava no chão, dormia ali no chão mesmo. Aí na fase que eu tava virado, chegava virado, vomitava no banheiro e voltava pra apresentar, chamava as meninas superpoderosas. Aí, mano, minha cabeça começou a bugar, tipo, eu comecei a falar assim, mano, eu não sei, eu tô começando a viver o show de Truman. Sabe o show de Truman? Sim. Do Jim Carrey? Tá sempre gravando, né? Tá sempre gravando, você não sabe o que é real. Você não sabe o que você gosta. Que loucura, irmão. Ô, Denilson, eu não sabia o que eu gostava, tá ligado? Tipo assim, quando eu saí do SBT, eu falei assim, pô, eu vou... Agora eu não tenho uma figurinista? Pô, agora eu posso cortar meu cabelo do jeito que eu quero? Pô, agora eu posso... Tipo... Caramba! Eu vou te dar um... Posso tirar o personagem? Eu vou te dar um...